Ok, é o seguinte, isso daqui não é um top, tá? Isso daqui é um pato. Isso daqui é visivelmente um pato. Então se você faz isso daqui, não, você não está fazendo um top. Você está fazendo um pato, ok? Isso daqui também não é um top. Isso daqui é um cu, tá vendo? É visivelmente um cu. Se você faz isso daqui, você não está fazendo um top. Você está fazendo o símbolo de um cu, ok? Um top é assim, ó, tá vendo? Dá pra ver agora? Então por favor, se você está tirando uma foto fazendo o top do pato ou então o cu, você está desonrando o nome dos memes brasileiros. Então eu peço que por favor, faça o top direito, ok? Agora a gente pode prosseguir com o vídeo. Eu me sinto muito mais leve agora. Bem-vindos a mais um vídeo hoje. Primeiro episódio de uma coisinha nova que eu estou querendo trazer. Hoje desenharemos um monstro muito top. É um novo quadro que eu estou querendo trazer para essa caceta de canal, onde eu desenharei monstros extremamente top. Bom, os desenhos do Monstop, que vai ser o nome dessa série maravilhosa, serão bem trabalhados. Eles serão todo um acabamento, um esboço. Não vai ser que nem os desenhos zoados que eu fiz no passado, né? É uma ótima maneira de juntar desenhos legais, como monstros, com um dos melhores memes da internet. Se não, o melhor, o símbolo top. Muito bem, então vamos lá. Pro primeiro episódio eu escolhi desenhar o réptil. No início eu estava tentando fazer algo meio guerreiro, meio animal. Tentei ser mais rústico, não deixá-lo mais cartunesco, mas acabou que ele estava parecido a um crocodilo. E essa não era a intenção. Apesar de que crocodilos também são répteis. Anyway. Então, conforme eu fui buscando mais referências, eu encontrei a foto de uma iguana. E eu achei muito legal, porque as iguanas são animais bem legais, né? Você acha iguanas legais? Eu acho elas bem legais. Então eu decidi torná-lo algo mais iguanático. Algo sobre mim é que eu tenho... Isso é até meio idiota, mas eu tenho uma fobia de sapos, tá? Não é um medinho, não é um nojo, é uma fobia de sapos. Eu vejo um sapo na minha frente, eu já começo a ter um Parkinson assim. Eu já fico numa frenesi de tentar matar o sapo. Na hora que eu vejo um sapo, eu já estou com um chinelo na mão para tentar esmagar ele. E ver o sangue dele saindo e ver ele sofrendo de dor enquanto morre no meu chinelo. Esse tipo de coisa. Mas do outro lado da mesa, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum problema com répteis. Eu acho eles bem legais, na verdade. Inclusive, eu até gostaria de ter uma iguana no futuro, né? Elas são bem legais. Anyway. Design básico definido. Agora vamos para a arte final. Line arte. Desculpa, eu errei a fala. Droga! Para quem não está sabendo, já tem um tempo que eu migrei do Punt2Sci para o Photoshop. No início era só para esboçar. Depois eu acabei ficando por lá mesmo e fazendo a line arte. Quando eu me dei conta, eu já nem abria mais o Punt2Sci para fazer um desenho. Eu estou há alguns meses desenhando no Photoshop. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre, especificamente, desenhar no Photoshop. Porque como ele não possui estabilizador, desenhar nele se torna 10 vezes mais difícil. Mas é justamente por isso que ele acaba se tornando muito bom para quem quer aperfeiçoar a sua coordenação motora. Porque no Punt2Sci, qualquer traço que você fizer, ele vai sair bonito. Não importa o que você fizer. Se você desenhar com o dedo do pé, ele vai sair bonito. No Photoshop, não é assim que as coisas funcionam. Ele é tão complicado que depois de tanto tempo que você está treinando desenhar nele, você acaba melhorando a sua coordenação motora. E isso acaba sendo muito mais importante do que um estabilizador. Você conseguir fazer um traço reto bonito, naturalmente, sem precisar de ajuda do programa. Isso é top. Enfim, é assim que a Laniarte ficou. Eu gostei bastante dela. Os traços ficaram bem retinhos. E eu pretendo, no futuro, fazer um vídeo falando sobre desenhar no Photoshop. Aguardo. A pintura é a parte mais divertida do desenho, na minha opinião. Porque é quando você tem a liberdade de dar mais vida ao seu desenho. Daí, nesse desenho, eu usei, basicamente, uma paleta de cores de uma iguana verde comum. Algo bastante legal das iguanas. Elas possuem várias cores diferentes no pescoço. Eu tentei fazer isso no meu desenho também. Eu não sei se ficou bom. Eu acho que ficou até parecendo que ele está com cachumba, né? Opa! Né? Deixa pra lá. Mas, no final das contas, eu acabei gostando das cores. Eu sempre acabo optando por usar cores mais frias e dessaturadas. Ao invés de usar cores extremamente quentes e saturadas, como um vermelho que estoura seus olhos. E eu acho que dá pra perceber isso muito bem nesse desenho. E, bom pessoal, chegou a hora conclusiva. Então, ele despertou. Veio direto das cordilheiras congeladas do Himalaia, aparentando um pouco mais de 12 metros, com quatro gigantescos braços. Senhoras e senhores, o lagar top! Bom, esse foi o primeiro episódio do hashtag Mons Top. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostado... Se você gostou, por favor, deixa um gostei aqui. Você sabe que essa é a melhor maneira de eu saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Eu nunca coloquei meta de gostei nesse canal, mas esse vídeo deu muito trabalho. Então, 400 gosteis. Não vai chegar. Se você tem a ideia de algum monstro que nós poderíamos topizar... Topizar... No próximo episódio, deixa aqui nos comentários que talvez eu possa estar selecionando ele e colocando aqui no final do vídeo. Eu vou ficar no brinquinho. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou e... Top! Top!